Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num momento muito importante para o nosso país, onde o nosso envolvimento com os debates públicos, as conversas que a gente tem com pessoas, os esclarecimentos que a gente vai fazendo, vão mexendo com muitas coisas no nosso país também, sobretudo com o ânimo do presidente da República que parece estar enxergando algo muito complicado na sua vida, na sua existência e no seu futuro político. Nós vamos falar sobre esses acontecimentos aqui no nosso Portal de hoje. Se você está chegando agora e está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar interessante, dê joinha para a gente chegar a outras pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu vi uma fala do Bolsonaro hoje que eu quero comentar com vocês, mas antes eu quero dizer também que eu ingressei com alguns ofícios e algumas petições junto ao Tribunal Superior Eleitoral contra alguns comportamentos do presidente da República. E aí não é perseguição, não é nada disso, é apenas o papel de um cidadão que está vendo um alto funcionário público da República, o mais alto funcionário público, cometendo crimes e atacando as instituições, atacando a própria democracia brasileira e mais do que isso, pervertendo a opinião pública, o sentimento de respeito às instituições, a credibilidade do nosso modelo eleitoral, nosso modelo político, que está em franco amadurecimento, ainda precisa amadurecer muito. Mas por que eu fiz isso? Porque o presidente disse que houve fraudes em 2018, que ele ganhou no primeiro turno, que ele tem provas dessas fraudes e por conta disso é necessário se mudar o sistema eletrônico de votação colocando um voto auditável. E se isso não acontecer, que o Brasil pode vivenciar uma convulsão. E mais do que isso, ele diz que o ministro Barroso está a favor de uma candidatura, no caso do ex-presidente Lula, e que ele não vai aceitar nenhuma medida judicial do ministro caso o Congresso tenha aprovado uma amenda constitucional como se ele estivesse acima das instituições. Ele pode não saber e provavelmente ele não sabe porque ele tem muita ignorância de uma maneira geral. Que ele cometeu crime contra a segurança nacional, crime contra a lei de responsabilidade, crime previsto na lei eleitoral, contrariou aquilo que diz a Constituição Federal e mais, de deseducou as pessoas que seguem o Bolsonaro para cima e para baixo. Então eu fiz aqui um texto, não sei se vai dar para colocar para vocês, mas eu coloquei para assessoria direta do ministro Barroso, mostrando como esses crimes que estão tipificados, eles devem ser tratados. Isso não pode ficar só na retórica do Tribunal Superior Eleitoral. O presidente tem que ser interpelado para ele mostrar se ele tem provas que houve fraude em 2018, porque se ele tem provas, ele tinha que ter tomado alguma atitude. Se ele não tomou nenhuma atitude, em 2020 nós já participamos de eleições com possibilidades de fraude, ele não disse absolutamente nada, está requentando esse café agora para tumultuar as eleições de 2022. Então ele tem a obrigação de mostrar as provas ou ele terá a obrigação de dizer que mentiu. De reparar tudo aquilo que ele disse e de colocar nos mesmos espaços que ele utilizou nas redes sociais para dizer que mentiu, que não tem prova nenhuma, que ele apenas acha que é a opinião dele, para mostrar a vigarice que ele jogou contra o povo brasileiro e contra as instituições. Levanto algumas questões específicas para o ministro Barroso tratar, enfim, vou tentar colocar aqui para vocês. E também mandei para vários jornais essa iniciativa, para a coisa não ficar meramente no discurso, ficar vago no ar. Então fiz aqui meu papel mínimo de cidadão e de uma pessoa que está se colocando publicamente para tratar desses assuntos. Bom, vamos ver se a gente ganha força nisso aí. E parece que o que nós falamos, aquilo que a gente conversa com as outras pessoas, vai mexendo com um lado e com o outro. E o presidente da república, hoje, gente do céu, ele, como se diz em algumas regiões do Nordeste, ele pegou ar. Ele pegou ar, ele ficou muito nervoso, o que mostra que as mortes começam a cair na sua cabeça. Isso me lembra esse livro aqui do Dostoiévski, gente, chamado Crime e Castigo. Não sei se está para vocês verem aqui. Tem um personagem central chamado Raskolnikov, que ele mata algumas pessoas, né? E uma história muito interessante. O livro foi escrito antes da Revolução Russa. Ele, inclusive, foi preso, foi mandado lá para a Sibéria, o Dostoiévski, como inimigo da monarquia, do czarismo russo. Se essas pessoas que atacam tanto o que aconteceu na Rússia, a Revolução Russa, o sistema político que eles iniciaram lá, se essas pessoas soubessem como era o sistema feudal na Rússia, essas pessoas que são direitistas, são pela liberdade, seriam os primeiros a estarem na linha de frente para derrubar o sistema. Mas eles têm uma ignorância muito grande, eles não sabem a barbaridade que era aquilo. Mas o livro aqui do Dostoiévski, ele conta a história desse personagem que pratica crimes e depois, que era um estudante, mas depois ele começa a ter uma crise de consciência. No começo ele achou que era legítimo o crime que ele cometeu, mas lentamente ele vai vendo que ele não cometeu um crime só contra as pessoas, ele cometeu um crime contra ele mesmo. Ele matou algo de humano que tinha dentro de si e começou a ficar com remorsos, ficou com arrependimento e começa a achar que é merecedor do castigo pelo crime. Quando eu vi o Bolsonaro hoje, me veio essa lembrança do personagem, de alguém que começa a ter a consciência de tanto a gente está dizendo genocida, assassino, criminoso, que você matou, e cenas para cima e para baixo, e isso vai vindo pelo mundo inteiro, por todos os cantos, o cara começa a ficar num certo destemperamento. Isso foi possível da gente ver nessa entrevista que ele estava dando ali, dentro de um ambiente militar, da aeronáutica, e portanto, por isso ele estava usando máscara ali para respeitar os outros pares, que estavam todos de máscara, e aí ele teve esse comportamento, e a gente vai comentar aqui, percebam o destempero. Esteja pagando. Rede Globo, eu estava com capacete balística, prova de 762. Ah, sim, ele foi questionado porque ele estava sem usar máscara, e agora, lá na aeronáutica, ele estava usando máscara. Ele disse, olha, na manifestação, eu sentava com colete, estava dando o migué dele aqui, vamos seguir. Eu vou ser multado toda vez em cadáver de morto por aí, porque eu sou um alvo, eu sou um alvo, deixa eu falar, deixa eu falar, porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil. Dá para ficar lá a boca atrás, por favor? Hoje o senhor chegou sem máscara também. Eu chego como eu quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser outra máscara, você não use. Agora, tudo o que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce, salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Um monte de jornalistas que falam comigo, reservadamente, que usaram hidrofloquina, que usaram ivermectina. Por que você não admite isso? Por que você acha de me consultar com o Bonner, ou com a Miriam Leitão, sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto, você quer botar? Me bota o jornal agora, vai botar agora. Estou sem máscara e agora tinha que estar. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa gomba é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são os caracalhadores, vocês são um canalha. Vocês não fazem jornalismo, jornalismo canalha, vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Você destrói a família brasileira, destrói a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima ordem de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tem que ter vergonha na cara de se prestar para um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado. E aí, a Carla Zambelli também está tirando a máscara ali no fundo para a insolidariedade negacionista. Nessa entrevista, o Bolsonaro defendeu de novo a cloroquina, o tratamento precoce, disse que acertou tudo, foi o único chefe de Estado no mundo que acertou. Quer dizer, o mundo todo está errado. Só quem está certo é o presidente brasileiro. O comportamento dele agressivo, a gente tem que notar que é sempre contra uma mulher. Eu não sei qual é o treinamento que essas emissoras têm dado às pessoas que eventualmente vão cobrir o presidente da República. Porque se é um jornalista ali que tem consciência, sendo mulher ou homem, quando ele elevasse o tom de voz, tinha que elevar o tom de voz também. Sabe por quê? Porque ele não está fazendo nenhum favor. Ele é um servidor público, pago com o nosso dinheiro. Inclusive com o dinheiro da jornalista que estava ali entrevistando. Se fosse um jornalista com essa altivez, ia dar uma enquadrada, uma encarada no presidente. Se ele elevasse o tom, que o jornalista também teria o direito e o dever de elevar o tom para poder colocar as coisas em seus devidos lugares. Quem que o presidente da República acha que ele é? Ele acha que ele é dono da vida e da morte? Ele é um imperador perpétuo? Ele está numa condição superior ao Kim Jong-un? É o Kim Jong-un dos trópicos? Então, está faltando esse tipo de percepção e treinamento das pessoas que lidam com jornalismo aqui no nosso país para entrevistar autoridades que são pagas com dinheiro público para zelar pela saúde, pelo interesse público e de uma maneira geral. E o presidente demonstrou uma ingratidão muito grande com a Rede Globo de televisão. Porque a Rede Globo de televisão, se quisesse derrubar o Bolsonaro, já teria derrubado há muito tempo. Eles sabem tudo da vida do Bolsonaro em detalhes. Eles têm tudo sobre as vidas dos filhos do presidente, das ex-mulheres do presidente, dos assessores do presidente, da vida parlamentar do presidente. Eles sabem tudo. Só que eles não colocam absolutamente nada em evidência porque, se fizerem isso, o presidente está arriscado sobre o impeachment, que é garantido lá no Congresso Nacional pelo Lira, que era um inútil e desprezível parlamentar dentre os 513 deputados e se tornou muito conhecido por conta de uma operação chamada Taturana, de desvio de dinheiro público na Assembleia Legislativa de Alagoas, que enriqueceu o deputado e também o seu pai, que era senador e foi também indiciado na operação sanguessuga de desvio de dinheiro de ambulância. Então, são essas pessoas que estão garantindo o presidente da República, junto com o presidente do Senado, o procurador-geral da República, mas todos eles vão cair em desgraça. Isso a gente não tem a menor dúvida, a gente é questão do tempo. Quando a gente vê um Twitter, por exemplo, do general Paulo Chagas, a gente vê que não existe essa unidade toda nem na reserva das Forças Armadas. O general da reserva publicou no seu Twitter se gritar pega centrão, não fica um, ou seja, ele está parodiando a música se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Independente de qualquer outra opinião, eu continuo acreditando nesta afirmação. O centrão hoje, no controle geral da gestão pública, está a aprovar o salvo conduto para roubar. Parabéns! Nem no governo de Lula, o Alibabá, eles foram tão longe. Então, o general aproveita para dar uma espetada no Lula, mas o fato principal para nós é como as Forças Armadas, as pessoas regressas das Forças Armadas enxergam o Bolsonaro. Teve um editorial do Estadão de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, que a gente já conversou aqui, onde eles revelam ali que o Bolsonaro era chamado, e deve ser chamado ainda por algumas pessoas dentro das Forças Armadas, de o ladrãozinho. Esse tipo de alcunha não surgiu do nada. Eu já coloquei para vocês também uma comparação entre os bens declarados pelo general Mourão, general de carreira, tudo aquilo que ele acumulou na sua vida, e os bens declarados pelo Jair Bolsonaro à justiça eleitoral. Vocês vão ver que os patrimônios de Bolsonaro são 10, 20 vezes superiores ao padrão de vida, ou os bens acumulados pelo general. Ou o general foi muito trouxa, não conseguiu administrar os seus vencimentos enquanto general, ou o Bolsonaro é uma pessoa absolutamente extraordinária na gestão pública. A gente vê que isso passou de pai para filho, porque os filhos nunca trabalharam absolutamente nada, e a gente tem o Flávio Bolsonaro, que é um milionário. É um rapaz que comprou uma casa que vale 12 milhões de reais lá em Brasília, sem ter renda para isso. As ex-esposas de Bolsonaro, todas elas estão muito bem na fotografia. A atual esposa recebe dinheiro de cheque para cima e para baixo, está muito feliz da vida também. Isso tudo, gente, está documentado pelos grandes veículos de comunicação. Tem tentáculos, tem redes, tem informações por todos os lados, mas eles preservam o Bolsonaro ainda. Porque o Bolsonaro já era para ter caído diante desse meio milhão de mortos que tem no nosso país. Eu comentei com vocês que o Fantástico iria fazer uma matéria bem asséptica e bati lá certinho. Eles falam sempre dos efeitos da pandemia no nosso país, mostram sempre as tragédias que acontecem com as pessoas, mas eles não aprofundam uma análise sobre as causas, sobre os primeiros comportamentos, genocidas, as primeiras omissões, as primeiras desinformações, as campanhas contra o isolamento que o Bolsonaro fez desde o começo. Eu comentei com vocês, eu fiz aquele vídeo quando tinham 22 mil pessoas mortas. Chegamos agora a mais de 501 mil, enquanto eu estou falando com vocês, mais de meio milhão de pessoas mortas. E o Bolsonaro não é identificado como o principal responsável porque ele ainda está xingando a Rede Globo? Isso é só para agradar e iludir as pessoas que seguem o Bolsonaro, que ele está batendo na Rede Globo, enfim, que ele odeia, que a Rede Globo odeia ele, enfim. Mas é uma questão apenas cosmética para as pessoas acharem que nós temos de fato uma imprensa livre, uma imprensa que está questionando, uma imprensa que bate no Bolsonaro, quando por trás eles estão apoiando todo o roubo que acontece todos os dias contra o povo brasileiro. Então é muito importante que essa figura saia e no final da história, gente, vai acontecer com ele aquilo que o Dostoiévski está dizendo, o crime e o castigo. Ele vai terminar numa mansborra com a tornozeleira eletrônica, os filhos vão ficar todos depauperados, os seus seguidores vão desaparecer, os meios de comunicação vão satanizá-lo de uma forma muito contundente, o mercado vai virar as costas para ele, os militares vão virar as costas para ele. Todo mundo vai fazer ali do Bolsonaro a representação do mal, a representação do genocídio, do atraso, da destruição do nosso país. E aí a gente vai estar num outro patamar, mas esses crápulas que estão com ele agora, a gente tem que ficar identificando todos os dias. É por isso que eu sempre coloco o papel que os meios de comunicação têm desenvolvido na desinformação, na ilusão do povo brasileiro para que a gente seja assaltado na área econômica e a preservação política que eles fazem daquele que é o principal responsável por esse mais de meio milhão de mortos no nosso país. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, vamos continuar porque os caminhos estão se abrindo e o presidente com seu comportamento mostra que está começando a perceber que é um criminoso, é um genocida. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo encontro. Obrigado.